Ele é sobre vendas, a profissão de milhões é sobre vendas. E eu conto quando eu conquistei o meu primeiro milhão aos 23 anos, que foi vendendo. Então, mesmo trabalhando num banco, mas foi vendendo uma operação que eu fiz. Então, quando você tem uma estratégia de venda, seja você a profissão que for, se você não sabe se vender, se a pessoa não sabe que você é bom, você não é. Então, eu explico como que você pode desenvolver métodos, meios, pra você conseguir ser um bom vendedor. Porque ninguém gosta de um vendedor, mas ninguém enriquece sem ser um. Os donos das principais empresas, senta com ele, eles são os principais vendedores da empresa dele. Um médico, se ele não for vendedor, ele pode ser excelente, mas se ele não vender bem uma ideia, bem o que ele faz, não é nada. Então, a questão do livro. Eu comecei, eu fui com a autora de um livro antes desse, e a editora me convidou, porque eu falei sobre metas, tal, no capítulo, e eles falaram assim, poxa, Sofia, coloca isso. E eu falei, ah, vou escrever pra ajudar. Tanto que todo o lucro do meu livro, eu ajudo as pessoas a entrarem no mercado imobiliário. E aí eu falei assim, poxa, na pré-venda, a Amazon tem um número de tiragem pra fazer best-seller. Eu bati best-seller na pré-venda pela Amazon. E aí eu lancei, no ano passado, aqui, no Empire, o meu em inglês. Bati best-seller pela Amazon. Lancei em espanhol, bati best-seller pela Amazon. E esse ano, em agosto, eu vou lançar sobre empreendedorismo. E também, isso é um outro projeto, porque como eu tenho empresas, eu sou sócia de três empresas, então eu quero mostrar esse lado empreendedor, que eu sempre atuei, mas aqui eu foco muito a venda.